Música O governo gaúcho detalhou a base aliada na Assembleia Legislativa o significado do plano de recuperação fiscal essencial para o futuro financeiro do Estado. A adesão ao plano permitirá que o governo amplie os investimentos em saúde, educação, segurança, além de pagar em dia o salário dos servidores. Durante o encontro que aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o secretário adjunto da Fazenda, Luiz Alberto Bins, expôs os números. O regime de recuperação fiscal é importante porque vai possibilitar que o Estado fique durante três anos sem pagar qualquer valor a título de dívida. Isso vai representar cerca de 11 bilhões de reais que o Estado deixará de pagar nos próximos três anos e se o regime eventualmente for prorrogado significa mais 5 bilhões de reais. Então daria 16 bilhões em seis anos ou 11 bilhões em três anos. Se a gente agregar a isso ainda os ganhos pela adesão à lei complementar 148 e os ganhos pela adesão à lei complementar 156, nós vamos ter um somatório de quase 40 bilhões de reais que o Estado vai ganhar por aderir ao regime de recuperação fiscal considerando a lei 148, a lei 156 e a lei 159. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, espera o apoio. Aqueles que querem tirar o Estado da crise porque tem uma visão republicana do processo, separam as divergências ideológicas e partidárias e certamente ajudarão muito a aprovar esse plano que é tão importante para o Rio Grande do Sul. Na medida em que nós estamos então esperando, com muita ansiosidade, a assinatura do pré-acordo para que posteriormente os projetos cheguem à Assembleia e possamos fazer esse debate lá dentro do Parlamento. Para o vice-governador José Paulo Cairolli, que coordenou o encontro, a aprovação do plano é fundamental. Então essa é a primeira reunião. Nós vamos fazer reuniões individuais, reuniões em grupos para dar conhecimento mais profundo porque nós entendemos que esse projeto é um projeto que tem que ser feito e que nós precisamos da compreensão e da colaboração dos deputados e logicamente do maior número possível de integrantes da sociedade para que isso não é um projeto de um governo e sim é um projeto que nós temos como projeto de Estado.